Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta festa. Hoje nós estamos aqui reunidos de um encontro muito especial. E é com muita alegria que nos unimos à família Agostiniana Recoleta para participar da ordenação diaconal de nosso irmão, Frei Roberto Carlos Alvarado Ramírez. Entre o povo de Deus, ele esteve presente e foi escolhido por Jesus Cristo para servir a sua igreja. Rezeu-lhe juntos para que o Espírito Santo ilumine este seu servo, dando-lhe a sabedoria e a coragem nessa caminhada. Que ele possa ser um profeta que leve a mensagem de Deus e junto com o povo lutar por um mundo mais justo. Na igualdade e na fraternidade. De pé, acolhamos a Dom Santiago Sanchez Sebasti, Bispo da Prelasia de Labre Amazonas, e aos sacerdotes concelebrantes, ministros e coroinhas, Cantando alegremente. Se o nosso namorão tem o tempo da hora em önemliじゃあ murdered, Bispo da Prelasia de Labre Amazonas, Amém. 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 sempre com vós. Bem-vindo seja Deus que nos reuniu, amor de Cristo. Bem-vindo, Roberto Carlos, a tua casa, a tua parroquia, a tua comunidade. Bem-vindos todos se querem acompanhar ele nesta celebração. Que o Saíba é a primeira vez que acontece o papo e que é a ordenação de um diálogo. Então, fiquem atentos e vamos ver se muitos siguen seus passos e podemos ordenar muitos passos. Nos colocamos na presença de Deus. Vamos pedir a vinda do Espírito Santo para consagrar a Roberto Carlos. Vamos pedir a vinda do Espírito Santo para que nos fortaleça e perdone a todos nós que somos pecados. confesso a Deus e a voz e vós. Tantas vezes despeguei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e comensões. por minha culpa, por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, piedade, ó Senhor, 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 piedade, Cristo, piedade, piedade, ó Senhor, piedade, é essa vida que marie a Vossa mão, e agora os Teus irmãos jogueis por mim, adeus, Pai, que nos perdoou durante um sotê em Suas mãos. Por Seu amor, De própria planta de amor Senhor, piedade, desculpe piedade De piedade, ó Senhor Senhor, sem piedade, desculpe piedade De piedade, ó Senhor Deus todopoderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém 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 A Palavra de Deus, ponte de água viva, nos motiva a servirmos com alegria. O coração humano procura o importante, o reconhecimento, a grandeza. Isso se seguirmos a lógica humana. No entanto, a lógica divina nos leva sempre a sermos solidários, a estar dispostos a seguir ao Senhor e a dar a vida na realização do bem aos nossos irmãos. E, sobretudo, a servir confiados na graça de Deus. Ousamos as leituras. Leitura do profeta Isaías Quem enviarei? Quem irá por nós? No ano da morte do rei Osías, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia os serafins de pé ao seu lado. Cada um tinha seis asas. Duas cobriam o rosto, duas os pés e, com duas, eles podiam voar. Eles clamavam uns para os outros. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao cronor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Diz-se eu, Iorã, ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios e furos, mas eu vi com meus olhos o rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar, como um Atenas, e tocou minha boca, dizendo-lhe. Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perigoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia, Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado. E os fieles de origem grega começaram a queixar-se dos fieles de origem hebraica. Os de origem grega diziam que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os doze Apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram, Não está certo que nós deixemos a pregação da Palavra de Deus para servir às mesmas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama, repleto do Espírito e de sabedoria. E nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da Palavra. A proposta agradou a toda multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Própolo, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau da Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e puseram as mãos sobre eles. Entretanto, a Palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. 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 Começa neste momento o riso da ordenação diagonal. O candidato a diácono é apresentado. Quero aproximar-se o que vai ser ordenado diácono. Reverentíssimo Pai, a Santa Maria Igreja pede que ordenes para a função de diácono este nosso irmão. Tendo interrogado o povo de Deus e ouvindo os responsáveis do testemunho de que ele foi considerado digno. Com o auxilio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem de diácono. Todos. Digamos todos graças a Deus. Aqui, nestas florestas que você já tem percobido um pouquinho, temos uma árvore que é aí na floresta, a castaninha. Pois bem, uma vez, lá, no alto da castaninha. Mas uma delas falou, em pena e em triste, que sentou a rainha das árvores, este aqui. No meio do mato, que nem verde. E além de mais, rodeada de todas essas árvores que quase nem presta. Eu estou soñando com poder voar e florecer num jardim onde todos possam me contemplar, para poder estar orgulhosa da mãe e que saiba de quem somos. Um jardim limpo, bonito. A outra se venci falava. Não sei por que não gostar deste lugar. Aqui nascemos e aqui temos que florecer. Nesse momento, chegou uma mazada de vento. E a se venci número um, se deixou levar pelo vento. E lá, foi saindo do mato. E na sua altura viu um palácio. Um palácio que tinha um jardim a ir de um quero florecer. Todo limpinho e para ser vista por todos. Então, se deixou cair no teto do palácio, que era de alumínio perfeito. E escorregou pelo teñado e caiu na escada de mármol. E lá olhou, que coisa linda, que coisa limpa. Aqui foi florecer. E então, procurou pelo mármol e um buraquinho. E lá, ficou. Aqui foi crescer. Lógicamente, passou um tempo. E nosa se venci, lá ficou. Por enquanto, a outra. Um, não teve tempo de nada e com o vento caiu no chão. Olhou. Olhou a seu redor e soviu folhas secas, lava, de mar. Pois aqui temos que florecer, né? E pouco tempo depois, florece. E ela se perguntou, que era sido de minha irmã. E sua irmã, já sabemos o que acontece no mármol e do palácio. Mas ela florece. E ela, com o tempo, seria uma digna filha de sua mãe. Nós, em nossa vida, queremos sobresalir e estar em um lugar onde parece que todo mundo... E será que é um lugar para florecer? Ou a palavra de Deus nos falava de florecer e dar fruto como um serviço. E parece que servir não é uma coisa muito agradável, né? Parece que é melhor que nos sirva. Mas, quando estamos querendo que nos sirva, que fazemos? Quando servimos, aí nos falava o evangelho. Aí nos falava. O criado que está servindo, que está esperando e aquele o amo. E, como temos escutado, na segunda leitura dos santos dos apóstolos. Os apóstolos têm o serviço de pregar e de cuidar a palavra e a caridade. Mas não chegam a tudo. E procuramos servidores. E aparecemos diáconos. Eu quero pensar que esses seis diáconos, como vocês, e como a primeira leitura, ficarão pensando, será que presto para isto? Será este mesmo lugar? Mas, olha, quando Deus está de por meio, a resposta do profeta, eis-me aqui. E com alegria, ele procurou onde servir a Deus, e encontrou onde os agostinianos recoletos. E aqui, faz os dias, fez sua entrega e sua profissão no meio de seus irmãos, Alfonso e José. E hoje vai ser ordenado diácono também no meio de seus irmãos, mas rei Luís, parouco de lágrima que veio comigo. Então, o que é o que é? Pertencer a orden dos agostinianos recoletos é uma decisão pessoal. É o que é o que é entregar a Deus? O orden sacerdotal é uma encomenda da Igreja. Uma encomenda da Igreja. Então, nossa Igreja está comandada pelo Papa. E o Papa Francisco, que não dá para estar em todo canto, divide a Igreja em partes onde coloca o bispo. Então, o Papa e os bispos têm a plenitude do orden sacerdotal. Logicamente, o bispo não pode estar em todo canto. E então, se nomeam sacerdotes. Os sacerdotes estão fazendo o seu aviso em nome do bispo. E o bispo em nome do Papa. E temos um terceiro grau de ordem sacerdotal, que é o diaconato. E o diaconato é o orden do serviço. E o serviço na palavra e na caridade. Então, o papa, bispo, sacerdotes, diámonos, todos sacramentos do orden sacerdotal. Todos. Que poderes, vamos dizer, tem o orden sacerdotal? Tres. Tres. Primeiro, ensinar. 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 E por isso, nós seguimos os ensinamentos do Papa, que é a máxima autoridade. E que produz os documentos e que ten seus asesores para ensinar. Os bispos, ensinar. Os sacerdotes, ensinar. Os diámonos, ensinar. Dos. Santificar. 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 Como? Con os sacramentos. Con os sacramentos. Entón, o Papa, os bispos, poden realizar todos os sacramentos. Porque ten a plenitude do orden, o sacramento do orden. Os sacerdotes, todos, né? Por exemplo, o sacerdote, não pode ordenar a outra pessoa. Ni de diácono, ni de sacerdote, ni de bispo. Tem que ser o bispo. O sacerdote, não pode. Também, não é ordinário do sacerdote o sacramento da crisma. O sacramento da crisma é próprio do bispo. Só que estamos numa situação, né? Que o bispo pode delegar o sacerdote. Mas se o bispo não delegar, os sacerdotes estão fazendo errado, né? Porque não é sua tarefa. E o diácono, o diácono é ministro da palavra. Agora, ele já, né? Porque são noivos, ele já pode realizar matrimônios. Não, quando seja ordenado, agora ainda não, né? Pode realizar matrimônios. Pode batizar. Pode ser, porque é ministro da palavra, distribuir a Eucaristia. Pode pregar com autoridade na vista. Sempre. Sempre. Sempre ao serviço da comunidade e do dominio, o dominio vamos chamar, de um sacerdote. Sim? E três. Ensinar, santificar e gobernar. E gobernar, né? E nossa máxima autoridade é o Papa. E nós vemos que muitas pessoas... Ah, é o Papa que vale o que quiser, né? Que goberna é o Papa. Que goberna é o Papa. Na diocesi, que goberna é o bispo. Na paroquia, que goberna é o paro. Estão todos convidados amanhã para tomar de pose do paro, né? Que vai dar o bispo, né? Que vai dar o bispo, né? É, que vai dar o bispo. Que vai dar o bispo, né? Que vai dar o bispo. Que vai dar o bispo, né? E, o bispo, né? E o bispo, né? Também goberna, né? A partir de agora, também, é uma autoridade na igreja de Pau e Nino. Certo? Então, se o bispo é o bispo, né? É o bispo, né? Tres poderes, ensinar, santificar, governar. Então, hoje, o que vamos fazer é ordenar o sacramento do Orden a Roberto Carlos como tia. Já foi apresentado por Frei Josep, que é seu pai, e me falou, ou não nos falou, quando lhe perguntou que todos concordam de que pode ser ordenado. Você sabe que é digno? Sim! Você quanto pagou para ele? Então, ele é digno e vamos ordenar porque foi apresentado. Então, agora, eu primeiro vou perguntar a ver se ele está disposto. A ver se ele está disposto. Depois de que fale que está disposto, vai ter que me prometer obediência. Uma coisa séria, né? Obediência. Porque é o bispo que lhe ordena. E depois, para que realmente ele não treva e se dá a força de Deus, vamos pedir a intercessão de todos os santos. A continuação é a imposição das mãos do bispo. É o gesto de eleição. A imposição das mãos do bispo. E depois entregaremos para ele um livro dos evangelhos como ministro que ensina da palavra. E, a continuação, ele vai subir ao altar para participar como diácono da Eucaristia. Então, isto é o que vamos realizar. Isto é o que significa os gestos que vocês vão assistir. E, de aqui a pouco, nós fazemos um novo diálogo em nossa igreja para que possa gobernar segundo seu grau, para que possa santificar e para que possa ensinar. E vocês, comunidade de Paulo e mim, vão ter este privilégio, né? Um diácono, caminho do sacerdócio, para exercer sua função aqui. Quando chegar o momento do sacerdócio, né? Vocês vão ter que dar conta como se comportou como diácono, viu? Que senão não vai ser ordenado presbítero. Não vai ser ordenado o sacerdócio. Assim que, há se comportar, viu? A não comprar votos para que falem que sim. E, sobretudo, vamos comprar o voto de Deus. De Deus que te chamou, que te escolheu e que te enviou. E que muito verdade agora, você falou, eis-me aqui. Continuemos com você, respondendo a Deus, eis-me aqui. Neste momento, Frei Roberto Carlos, em pé, diante de Dom Santiago, prometerá consagrar-se ao serviço da Igreja, desempenhando com dignidade e amor o Ministério Diagonal. Permanecemos sentados. Caro Espírito, antes de seres admitido a Ordem Diagonal, é necessário que manifestes perante todo o povo o teu desejo de assumir este Ministério. Queres, pois, ser consagrado ao serviço da Igreja, mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Sim, quero. Queres desempenhar com humildade e amor o Ministério dos Diáconos, como colaborador da Ordem Sacerdotal para o grande povo cristão? Sim, quero. Queres, queres guardar o ministério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura e proclamar esta mesma fé, a través de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Sim, quero. Queres, de acordo com o teu estado, perseverar e proverir no Espírito de oração, e neste mesmo Espírito, segundo tu has contado, com as condições, realizar fielmente a liturgia das horas, como povo de Deus, em seu favor e pelo mundo inteiro? Sim, quero. Queres imitar sempre na tua vida o exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estarás ao serviço? Quero, com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência ao Bispo Diocesano e a teu Legítimo Superior? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Rovemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que venha com vontade e a sua bênção sobre este seu Ser, chamado a Ordem do Diagonal. Fiquemos em pé. Agora, o Ordenando se prostra com o rosto no chão, e todos nós vamos invocar a intercessão dos santos e santas, para que roguem a Deus por esse nosso irmão, a fim de que cumpra com retidão e fidelidade o bom propósito que faz a Deus perante toda a comunidade. Pedimos, por favor, que ninguém saia do seu lugar e que acompanhemos este momento em profunda oração. O Senhor é o Salvador. Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Deus abençoe este nosso irmão que julgamos apto para o serviço dos altos ministérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A ordenação tem aqui seu momento mais importante. Por isso, queremos que todos em silêncio se unam numa mesma fé. O Bispo imporá as mãos sobre o Frei Roberto Carlos e pronunciará a oração consecratória. Amém. 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 Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos sentados. O novo diácono será revestido com a estola e a dalmática. Elas indicam o grau de serviço que ele deverá prestar ao povo de Deus. Enquanto isso, cantemos. Amém. 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 o Evangelho de Cristo, do qual fósseis constituído no ensalheiro. Transforma o que é, ensina aquilo que crees e procura realizar o que ensinais. O Evangelho de Cristo 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 Um dos gestos mais expressivos de Jesus é estar a serviço do Pai e dos irmãos, e deste modo motiva-nos a fazê-lo no nosso dia a dia, entre nós e em comunidade. Coloquemos no altar do Senhor a vida do Frei Roberto Carlos. Todos os nossos trabalhos, esforços e aspirações para que, junto com o Pão e o Filho, o Senhor os transforme em atos concretos de caridade e serviço aos irmãos. Cantemos. No monte de suor, sobre o parque e alto do ar, esta conversa vai, a corrente está vazia, Mas a voz que te chama, te mostrará um bom doar, E sobre muitos corações, a tua rede usará. A voz que te chama, te mostrará um bom doar, E sobre o parque e alto do ar, A tua vida, como o Pai, 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 como o Pai. Sabe o Pai, como 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 o Pai, Deus, Senhor, é a força da tua vida e o teu ensaiar Amor a tua vida, como a ilha oferta Será o deserto de cada ontem O Senhor, é a força da tua vida, como a ilha oferta Será o deserto de cada ontem O Senhor, é a força da tua vida, como a ilha oferta Será o deserto de cada ontem O Senhor, é a força da tua vida, como a ilha oferta O Senhor, é a força da tua vida, como a ilha oferta Para que levado a levantar as alegrias e batidas de cada dia Nos disponhamos a oferecer o sacrifício aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Aceitai, Pai Santo, os nossos dons Neste memorial de Cristo, vosso Filho, que para nos dar exemplo Quis lavar os pés dos discípulos e se colocar no meio de nós como aquele que serve E passei que para nos, oferecendo-nos como sacrifício espiritual Seiamos fortalecidos na unidade e no selo a todos Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que éis convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Coração salvo alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Da tus graças sempre e em todo lugar Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Pela unção do Espírito Santo Constituísteis vosso Filho único Pontífice das Nova e Eterna Aliança E restabeleceste en seu único sacerdocio Que se perpetuase na Igreja Por iso, vosso Filho Jesus Cristo E pique-se a Igreja com um sacerdocio real E como tal e fraterno Escolhe homens Que pela imposição das mãos Participen do seu ministerio sagrado En nome de Cristo Estes benovam para nós o sacrificio da redenção humana Servindo aos filhos e banquets da Páscoa Presidindo o povo na caridade Eles o alimentam com vossa palavra E o restauram com vossos sacramentos Dando a vida por vós e pela salvação de todos Procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo Testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco Por essa razão Com os anjos do Seu E com as mulheres e os homens da Terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos jubilosos a vossa gloria Cantando a uma só nós Santo, Santo, Santo Santo, Santo Senhor, Deus no universo O céu e a terra Coltamos Acordamos a honra Coltamos Na das alturas, moçana moçana Na das alturas, moçana Bendita tem que viver Em nome do Senhor Bendita tem que viver Em nome do Senhor Moçana na das alturas, moçana Moçana na das alturas, moçana Senhor, vos que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vos Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vos Espírito Santo Na noite que ia ser entregue, se andou com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo que será entregue por nós. Do mesmo modo, ao fim da sella, Ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do venusão, usarei a nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a revisão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Tudo isto em mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se peina esperando-se por a volta. Recomendamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua resurrecção e ascensão. Nós queremos a Vos oferecer este pão que alimenta e que dá a bebida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebemos ao Senhor a Vosso Céu. Recebemos ao Senhor a Vosso Céu. E quando recebemos ao Pão e Vinho, o corpo e salve dele oferecidos, o Espírito nos julga no Socorro, pra sermos no Socorro e em Seu Amor. O Espírito nos julga no Socorro. Protegei-vos na Igreja que caminha nas estradas do mundo, como ao céu, cada dia reunindo a esperança de chegar junto a Vos na Vossa Paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dá-lhe ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E adoramos a enxergar o que é mesmo nesta Igreja, muita luz para guiar o Seu Rebado. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e na Igreja, com o Santo José, Esposo da Virgem Maria, os apóstolos, Santo Agostinho, Santa Mónica, Santo Nicolau de Tolentino, Santo Ezequiel de Moreno, Santa Rita de Cássia e todos os santos, que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos os que chamasteis para outra vida na Vossa Amizade e aos marcados como sinal da fé, abrindo os braços, aconheiros, que vivam para sempre, bem felizes no Reino que para todos preparasteis. A todos os reinadores que nos levantaram. E a todos, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso Reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a amor, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Riados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer Pai Nosso, Deus, Amém. Amém. Livrai-nos de todos os malos, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ayudados pela vossa misericórdia, seamos sempre libres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, abordamos a vida do Cristo salvador. Glória ao reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disestes aos vossos apostórios, eu vos deixo a paz, eu vos louvo a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas apegue a mim e a vossa Igreja. Daí de segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, Jesus Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos de Deus da paz, saudai-vos com um gesto de paz. A paz do Cristo. Amém. 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 Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha palavra, mas dizei uma palavra de seleção. Música 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 Amém. 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 o verdadeiro desejo que tenho ao receber este dom tão maravilhoso pro Diaconato. Gostaria realmente que fosse já uma caridade, mas não é assim. Por isso venho pedir a vossa ajuda, a vossa companhia para caminhar juntos e assim poder ter a possibilidade de estar no meio de vocês, povo de Deus, que se me oferece com a minha família para o vosso serviço e por meio de vocês estar ao serviço de Deus e da Igreja. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, não. Recebido hoje este ministério, sei também que não é para ser o centro nas celebrações da Igreja, nem para ganhar um nível de reconhecimento na sociedade e sim, pelo contrário, um compromisso radical de negação, de renúncia e até de um pouco de sacrifício. Porque pode chegar a gerar medo de mim, que era assim, mas sei e estou certo de que no caminho a recompensa vai ser muito maior do que eu posso esperar me anelhar de Deus e de vocês. Chegar até este momento não tem sido fácil, não. muitas vezes perguntei se estava preparado e se teria que dar este passo. Muitas vezes experimentei o silêncio de Deus, uma quase ausência que na verdade era silêncio de amor e ausência amorosa que despertou em mim o desejo para procurar mais e mais o que enche e dá plenitude verdadeira à vida do homem, Jesus Cristo. Hoje recibo este dom com grande emoção e por cima de tudo com uma grande gratidão e com muita esperança. Gratidão porque sei que eu não sou digno e nem mereço o tamanho do dom e com esperança porque até hoje o amor e a misericórdia de Deus não faltaram muito na minha vida, o que me anima e dá força para seguir caminhando até que só fique o amor. a caridade no encontro e o abraço de Deus. Estou ciente de que sempre que olhei para mim mesmo a coisa não me certa. Sou ciente também dos meus pecados, das minhas fraquezas, inseguranças e as minhas muitas faltas. Mas como eu já disse, isto não é porque eu mereço nem porque seja o melhor. muitos ficaram na beira do caminho, muitos pelos quais ainda hoje reço. Mas bem, por amor a Deus e por amor de Deus é que hoje estou aqui com vocês. Peço perdão pelas vezes que eu não soube estar no meio de vocês para servir pela falta de testemunho cristão e pelos muitos aspectos da minha vida que ainda falo trabalhar e melhorar. Estou aprendendo a cada dia na Escola da Vida e da Fé. Por isso peço pela caridade que nos faz ser um em Cristo que me deixem crescer e caminhar com vocês chegar a um nível maior de maturidade pessoal e espiritualmente e que rezem para que verdadeiramente eu não esqueça que sou um simples ser que respondi hoje ao Senhor aqui na Vossa presença e em Sia e que a minha vida já não é a mim mesmo que pertence e sim a Deus e a vocês para o serviço. Obrigado por fazer parte da minha caminhada por estar aqui presentes e pelo carinho que me faz sentir verdadeiramente filho amado de Deus. Deus abençoe o meu ministério para o bem de vocês para a salvação da minha alma e para a maior glória de Deus e que juntos possamos construirmos a sociedade do amor ao reino de Deus cada dia. Gostaria terminar com as palavras do meu pai Santo Agostinho no livro dos Oridópolis e que assim como a frase do Evangelho que escolhi para esta celebração significam para mim o desejo profundo que meu coração me ama a lei do Senhor. Amo somente a Ti sigo somente a Ti busco somente a Ti estou disposto a servir somente a Ti e desejo estar sobre a Tua mão porque somente Tu governas com justiça manda e ordena o que quiseres. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Só para amestecer após a celebração aqui depois da mesa temos mesa então gostaria que todos pudessem nos acompanhar lá no Centro Esperança foi preparado com muito carinho uma comida para todos então por favor ao final da celebração vamos todos para lá e continuamos partilhando e celebrando este gran nome do Senhor para a minha vida. Obrigado. Em nome da Ordem dos Agostinianos Recoletos e também em nome da Parroquia de Santa Agostina damos a bem-vita aqui a Recoberto agora Diácono Recoberto é uma alegria para nós paulineses ter um diácono sabemos que nosso processo como religioso é um pouco longo aí temos várias etapas ele está bem pertinho de ser padre de ser sacerdote então agradecemos a ele primeiramente esse desejo de querer servir a Deus sabemos que este serviço não é para golegar é um serviço simplesmente para servir a todos vocês quanto mais alto nós estamos deveríamos servir ainda melhor então muito obrigado a todos que estão aqui presentes Deus abençoa vocês e as suas famílias vocês estão vendo que ordenaram Diácono e vamos a ser ele prefece como todos nós a orden dos abostinianos Recobertos e para ordenar ele eu deve receber uma mandada do provincial são chamadas letras divisórias ele é que ordene a Roberto Carlos para mim foi uma alegria poder fazer isto com um irmão da mesma família da mesma honra e agora eu tenho que informar para ele que a coisa foi feita então vamos ler a acta de que isto aconteceu e vai ser assinada por todos nós para mandar a nossa província que realmente isto tenha acontecido A acta de ordenação diagonal entre Roberto Carlos Alvarado Camires no dia 29 do mês de outubro de 2022 da Pajóquia Santo Agostinho de Pabri pertencente à pregancia de Lábia Amazonas a presença do párroco Faudini José Agerondo do párroco de Lábia pre Luis Amiga Reyes e do religioso da Orte Agostinela Recoleta pre Alfonso Lázaro juntamente com numerosos piéis da Pajóquia e comunidades pajóquiais de niñas e vindos de outros lugares do Santiago Sánchez bispo da Pregancia de Lábia confiou o sacramento da Orte do Diaconato ao religioso Frei Roberto Carlos Amparano Ramírez pertencente a Orte dos Agostinianos Recoletos Paguiní 29 de outubro de 2022 2022 Ficamos preparadamente ao final Deus Todo-Poderoso, que vos chamou para o serviço do vos, homens, na sua Igreja, vos dê um grande cuidado por todos, particularmente pelos pobres e aflitos. Amém. Ele que vos confiou o ministerio de entregar o Evangelho de Cristo, vos ayude a viver segundo a sua Palavra e a ser sua testemunha corajosa e sincera. Amém. Ele que vos destes pensadores dos seus misterios vos dê a imitar o seu Filho Jesus Cristo e a ser, no mundo, ministro da unidade e da paz. Amém. E a todos vocês, aqui presentes, amém, só em voz de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja nossa fortaleza. Ide em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Antes de sair para não atrapalhar, nos permite fazer aqui na frente uma foto toda aqui peritúrgica e depois aos acervantes. Sente-me. Se não, se veia o primeiro darei, vai ser cada uso. Amém. Amém.